O nome é Renato, eu sou engenheiro ambiental da Sudene e estou aqui no encontro para trocar experiências com a rede Waterlap Copacit, com os pesquisadores e outros integrantes, membros da rede. É muito importante estar aqui nesse momento porque a Sudene, após sua recriação em 2007, tem como missão articular as instituições do Nordeste e promover o desenvolvimento dessa região, diminuir as desigualdades e também aumentar o acesso da população ao bem-estar, a uma qualidade de vida melhor. Então, especificamente com relação à água, a Sudene está trabalhando com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que é um instrumento legal que compete a ela elaborar e nesse sentido a gente está participando desse encontro com o intuito de receber as informações, trocar experiência com a rede Waterlap Copacit. Inclusive, é muito importante estar aqui em João Pessoa porque nós estamos passando pela finalização da transposição de São Francisco e a questão do semiárido, da seca prolongada pela qual passamos e da transposição, ela tem um papel extremamente importante na Paraíba e torna o conhecimento que está sendo trocado aqui vivo, presente. Então, a gente está muito feliz de estar aqui e a Sudene pretende trazer todas as informações que foram discutidas nesse evento para incorporar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e traçar metas, diretrizes e ações necessárias para que o acesso à água seja ampliado e o saneamento também ampliado e garantido a todas as pessoas do Nordeste. Obrigado. 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 Obrigado.